E aí, Mega, esperando pra cortar o cabelo? Tô sendo, Xana, já tô cuidando do meu visual pras comemorações no final de ano. Falando em comemoração, tem que ver o cara que acabou de sair daqui dizendo que vai aloprar na festa da empresa dele no final do ano, é mole? É, com comida e bebida liberada tem gente que gosta de abusar, né? É, mas é aquele ditado, né, cara? Comer e beber com moderação pra não pagar nenhum nico. É, não é porque é festa que você vai querer zoar geral, né? Pois é, mas a galera tem que manter a postura pra evitar aquele climão ruim depois da festa. Curtir sem excesso, né? É verdade, cara. O ideal é respeitar os outros até porque o chefe pode estar presente. Imagina, criar uma situação chata com o chefe no ambiente de trabalho depois, não pega nada bem, né? O lance é você se divertir, dançar a noite toda e, meu irmão, voltar pra casa com consciência tranquila. E aí e, meu irmão, voltar pra casa com consciência tranquila.